Isso aqui é que você vai precisar do Fusca, entendeu? É a ponta traseira do chassi com o facão Eu ganhei aí meu amigo que tem ferro velho, eu fui lá e busquei e ele me deu Aqui ó, vai pegar a ponta do eixo e a caixa de marcha do Fusca, entendeu? Vai ficar aqui no meio Isso aqui chama facão A caixa de marcha vai aqui no meio E lá pra frente vai comprar os tubos, vai comprar os canos e vai construir o triciclo, entendeu? Mas eu ganhei essa ponta do chassi aqui Tô esperando um dia pra eu entrar de lixa nele E pintar ele bonitinho Tirar esse barro dele Né? Mas tá aí Eu vou dar uma ida no mecânico ali agora Pra ver se me ajuda a colocar esse facão no lugar aqui Me parece que tem que usar uma prensa Isso aqui tem que enxergar no lugar aqui, ó Tem que pegar uma prensa Aí eu comprei os parafusos, tá aqui na sacolinha Vou ver se eu procuro ir no mecânico ali Tem um mecânico antigo aqui que eu confio nele Se ele puder me ajudar agora, né? Mas eu vou pôr isso aqui no carro e vou levar lá em cima Depois eu tenho outro aqui depois Que eu tenho que terminar de acertar ele Tem que cortar ele mais aqui E passar mais uma palha de aço nele de novo E jogar uma tinta nele Deixa eu dar uma corrida lá Ver se eu resolvo isso agora Valeu Terminei Amontei ela certinho Tive um pouquinho de dificuldade Preciso de uma prensa, né? Mas o mecânico me ajudou A colocar no lugar Agora eu vou dar um talento nessa aqui, ó Vou correr uma palha de aço nela Uma lixa E vou jogar uma tinta nessa ponta aqui Nesse chifre Um abraço, meu irmão Sejam muito bem-vindos Eu sou o Pudim do canal Fabricando Triciclos Brasil E esse canal é para você que tem a pretensão De conhecer tudo sobre triciclos O mundo das três rodas é viciante É uma paixão Deixe o seu like Deixe o seu comentário E ative o sininho Para receber todas as notificações, hein? Fala, galerinha Boa noite Conrado aqui Beleza, galera? Tranquilo? Botando Botando o sistema De suspensão de novo Facão de novo no triciclo Antigamente o sistema era de fusca Né? Só que eu descobri que as duas barras de toção Eram do mesmo lado Elas não podem ser do mesmo lado Tá? Cada uma tem um lado Exatamente porque ela funciona igual a uma mola Tá? Então Esse lado tem um L Eu acho que eu não vou conseguir Deixa eu ver Não vou conseguir Botar aqui Mas tem uma bolinha aqui com L Tá? Não vou conseguir focar, não Tá escuro Não vou conseguir focar, não Mas tem uma bolinha com L Do lado de cá Que significa left Do lado esquerdo Do lado de lá Do lado direito Um R Que é de right Tá? Então vamos lá O facão Meu facão tava destruído também Então por isso que eu arrumei Graças a Deus Uns amigos aí Correram atrás E me arrumaram Essa suspensão da Brasília Tá? Borrachinha Bucha trocada Tá? Do lado esquerdo Essa parte de dentro Ela é com duas pintas Eu vou mostrar ali O que que é a pinta E o que que Dois pontinhos Um pontinho Tá? Então o lado de cá Do lado esquerdo A parte interna Com duas bolinhas Do lado direito A parte interna Não é com duas bolinhas É com uma bolinha Tá? Então tem que ficar ligado com isso E tem que lembrar Sempre que a bolinha É pro lado de cima Eu vou mostrar ali A borrachinha O lado de cima Beleza? Então o facão Eu coloquei ele Como o meu quadro Tá um pouquinho caído Então eu tô colocando ele Com 22 graus Eu baixei o programa Do Um clenômetro Aqui na No meu celular E deixei ela Com 22 graus Pra compensar Esses 3 graus Que ela tá dando De caimento Aqui no meu quadro Tá? E Deixa eu ver mais O que que eu posso Dar de dica pra vocês Então os 3 Menos os 22 Que tão aqui Ele vai dar 19 Que é o que pede Pra Pra A barra de torção Da Brasília Né? Esse sistema da Brasília Que é um sistema maior Então ele pede Um pouco mais de ângulo Pra ficar mais macio Pra quando você Colocar o O O peso do triciclo Né? Do carro Na verdade Em cima É Vai dar entre 19 19,5 de grau Que é o que ele pede Lá no No manual dele Tá? Outra Outra dica Ó Quando eu fui tirar Eu acabei marcando Lá ó Tá vendo? Eu peguei e marquei Essa diferença aqui Tá? Por mais que não pareça Ah caramba Conrado Você marcou Mas tá muito pra baixo Realmente Tá muito pra baixo Porque a bucha antiga A bucha antiga Tava estourada Então Como Ela tava estourada O facão jogava Esse peso pra cima Mexia pra cima Então ele tava mais pra cima Então eu tô me ligando Mais no ângulo Né? Corro o risco De ter que desmontar Isso de novo Mas vou deixar Mas vou deixar do jeito Que eu vi em vários vídeos Do jeito que os colegas Pegaram e me Me falaram Entendeu? Com 22 graus Ele tá quase tampando O furo aqui Da Da Ô meu Deus O furo do parafuso Aqui debaixo Ele pede pelo menos Pra raspar Mas Como ele pede Mais pra baixo Lá Eu tô colocando Ele mais pra baixo Tá? Então vamos lá Do outro lado A mesma história Do outro lado A mesma história Tá? Galera Uma dica importante Graxa Nas duas pontas Da barra de torção Então tanto Do lado Quanto do outro Da barra de torção Essa daqui É a tua barra de torção Do lado direito Facão E a bucha Essa bucha aqui É a de um pontinho Tá? Lembrando que lá A interna é de dois Do lado esquerdo Do lado direito De um Tá? Facão 22 graus também E deixa eu mostrar Pra vocês aqui Deixa eu abrir aqui Vou mostrar pra vocês aqui O que é um ponto E dois pontos Tá? Essa daqui É uma bucha de Um ponto Consegue ver aqui? Ó E essa daqui Que eu vou abrir Agora São A de dois pontos Tá vendo? Vamos lá Outra dica aqui Dessas buchas Independente dela Se é interna Ou externa Os pontos Sempre são pra cima Tá galera? Então Ele sempre vai trabalhar Nessa forma Os pontos pra cima Tá? Por que isso? Se vocês prestarem atenção Tiver um paquímetro aí O lado A parte de cima Ela é mais grossa Do que a parte de baixo Que é exatamente Onde a barra de torção Vai apoiar Junto com o facão aqui Tá? Pra fazer esse sistema De embuchamento mesmo Do Do facão É Outra dica Que eu posso dar Pra Entrar a bucha Aqui No facão Na bucha Nada de graxa Tá galera? Aqui não entra graxa Aqui é Detergente Beleza? Na borracha Não se passa Nenhum tipo De lubrificante É Oleoso Ou seja Graxa É WD Nenhum tipo De solvente Então Ou você vai usar No máximo No máximo Que você vai usar Ali é uma vaselina Tá? Ou Um detergente Sabão em barra Tudo isso vai fazer Deslizar ali Pro facão Poder entrar No grau bonitinho E Não vai trazer O desgaste precoce Porque o Lubrificante Ele vai deslatar Essa borracha Se você colocar Qualquer tipo De óleo Lubrificante Beleza? Então essa é a dica Que eu tenho que dar Vou terminar de montar Aqui Vou botar o triciclo No chão E a gente vê O que faz aí Então como eu fiz O outro vídeo O paralama é preso Aqui no facão Direto aqui no facão Né? Nos parafusos Do facão Então é isso aí Vou Fazer o teste agora Colocar ele Colocar esse paralama Colocar a roda No lugar Vai fechar lá O outro lado também Que eu não fechei O outro lado ainda tá Ainda tá aberto ainda Ainda não coloquei nada Ainda do outro lado Olha lá Não coloquei a tampa Não coloquei nada Mas vamos ver Vamos lá Vamos indo devagar E aqui estão as buchas Do facão Bom Então como vocês Podem ver aqui Duas buchas Ela tem Vai ter dois pontos Aqui ó Tá vendo? Na parte de cima Ou pode chamar De duas pintas Dois pontos Que vocês quiserem chamar aí Certo? Como vocês podem ver aqui Onde vai as duas pintas Aqui ó Está escrito acima Eu já expliquei no canal Por que que tem isso aqui Né? Porque tem uma posição Dessa bucha aqui Que no caso Essa parte de cima aqui Ela é mais A parede dela é mais grossa Do que a parte de baixo Ó Dá pra ver Dá pra ver no olho aí ó Tá vendo? Essa parte aqui ó Ela é bem mais Bem mais fina E essa parte aqui Já é mais grossa Por que? Porque o peso do carro Ele vai apoiar tudo Nessa parte de cima aqui ó Certo? Então por isso que tem Essa posição Que você tem que tá deixando Essas duas pintas pra cima Certo? Então essas duas aqui As duas buchas De duas pintas E depois aqui Essa É a de uma pinta ó Que também aqui fala Ó Acima Que você tem que deixar Esse ponto aqui acima Com a bucha montada pra cima Com essa pinta pra cima Tá vendo ó É A espessura mais grossa E embaixo a espessura mais fina Então essa pinta aqui Sempre tem que ficar pra cima Depois lá no carro Eu vou mostrar como que Que vocês vai fazer a montagem Certo? Bom galerinha Então vamos lá É Vou começar a fazer a montagem aqui Do facão Do lado esquerdo E antes de começar a fazer a montagem Eu vou mostrar pra vocês aqui Em questão da bucha Que eu já tinha falado né Que a parte das pintas aqui Tem que ser sempre pra cima Ó Tá escrito aqui acima Que é a parede mais grossa Do que a parede de baixo aqui Certo? Porque o peso maior Ele vai apoiado aqui Nessa parte aqui do carro Certo? Então aqui Pra você fazer a montagem A bucha vai ser assim Esses dois calombinhos Ele vai seguir O desenho da tampa Que é esse aqui Tá vendo? Tem dois calombinhos Tem dois calombinhos maior aqui E dois calombinhos menor aqui Então você sempre tem que Acompanhar a bucha Dessa forma aqui Ó Tá certo? Se você usar ela virada Ó Não tem como encaixar Nem na tampa E nem no alojamento aqui Que também vai ter o mesmo desenho Certo? E também a pinta aqui Vai ficar pra baixo Correto? Então sempre Dessa forma aqui Então vai entrar a bucha aqui No facão Assim ó Tá vendo? Os dois calombo maior aqui Virado pra trás Do facão E os dois pequeno Pra frente Não tem segredo nenhum É só você seguir O desenho da tampa Do facão aqui Certo? Então Como eu já falei pra vocês Então como que vai ser? É... Vai ser assim então É... A bucha de uma pinta pra fora E duas pintas pra dentro Entendeu? Lá do outro lado Já vai ser ao contrário Uma pinta pra dentro E duas pintas pra fora Porque eu vou mostrar pra vocês aqui ó Tá vendo aqui? Essa aqui que é uma pinta Ela vai pro lado de fora Então ela vai ficar pra cima Correto Essa aqui ó Tá vendo? A de duas pintas Ela tá pra baixo Mas se eu virar nessa posição Que é O jeito que ela vai ficar ó Olha aqui ó As duas pintas Vai ficar voltada pra cima ó Tá certo? Então é assim que ela vai ó Dessa forma aqui ó Certinho? Então as pintas tá pra cima E depois vai sobrar as outras duas Não tem... Não vai ter como errar do outro lado É... Se você colocar de duas pintas Desse lado aqui ó Não vai bater ó Vai ficar pra baixo E a de uma pinta pro lado de dentro ó Ela vai ficar assim ó Vai ficar a pinta pra baixo ó Olha o jeito que ela vai Tá vendo? Vai ficar errada Então... Então é dessa forma que eu falei Uma pinta pro lado de fora No lado esquerdo Uma pinta pro lado de fora E duas Pintas pro lado de dentro Que ela vai ficar nessa posição aqui ó Se vocês verem ó Ó Duas pintas pro lado de dentro Vamos lá pro outro lado? Vou pegar As outras duas aqui E mostrar pra vocês Ó Do outro lado A Dilma... Lá do outro lado é uma pinta pra fora Olha aqui se eu colocar Uma pinta pra fora Que acontece Ela vai ficar virada pra baixo ó Então essa de uma pinta No lado direito Tem que ficar pro lado de dentro Que no caso Ela vai ficar assim ó Ela vai ficar dessa forma aqui E se a gente olhar ó Uma pinta pra cima ó Ela vai ficar dessa forma aqui ó Certo? E essa aqui Só de eu mostrar aqui ó Ela já vai ficar as duas pintas pra cima Certo? Então não tem como errar Se você montar essa aqui virada Não tem como ó Se você pegar de uma pinta E tentar colocar aqui do... Do lado de fora ó Ela vai já ficar pra baixo Então você já sabe que não é... Essa bucha não é nessa posição ó Pode ver Todas as buchas tem escrito aqui ó Acima Então ela tem que ficar pra cima ó Que no caso ela vai entrar assim ó Lá E se vocês verem A pinta tá pra cima Então não tem como errar Tô mostrando isso aqui bem... Bem certinho aí Repetindo várias vezes Pro vídeo ficar bem certinho Que não vai ter nem... Não vai ter como vocês errar isso aqui Certo? Então vamos montar aqui ó Uma pinta No facão pra cima né Que é uma pinta E essa aqui de duas Vai pro lado de dentro No caso é assim ó Ó Ela vai assim ó De duas pintas pra cima ó Ela vai entrar desse jeito aqui ó Certo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou lubrificar tudo As buchas aqui né Antes de começar a fazer a montagem Lubrificar bem elas Colocar Lubrificação na tampa E lubrificação aqui no alojamento também Com o que? Com vaselina É pra montar com vaselina essas buchas Não monte com outro produto Nem graxa Nem nada Que a graxa Agride a borracha Então é somente com vaselina Certo? Bom galerinha Então vamos lá É Já lubrifiquei as buchas aqui ó Tá vendo? Tampa O facão E o alojamento lá Onde vai a bucha Certo? Com vaselina Como eu falei E aqui É Onde é As estrias Você pode passar Aqui você pode passar graxa Sem problema nenhum Porque a graxa vai ficar Aqui dentro do tubo Já na parte externa aqui Que é as buchas né Então é lubrificado com vaselina Certo? É Antes que alguém fale É Mas você ensinou as buchas na variante Como que é feito no Fusca? Galera No Fusca é feito A mesma forma que eu estou mostrando aqui nesse carro Você vai fazer no Fusca É a mesma coisa Só vai mudar esse facão aqui No da variante Brasília Ele é maior Já no Fusca é menor Mas a montagem Em si é tudo igual Tanto o regulagem Quanto a posição das buchas Vai ser todos os carros iguais Todos os carros que você vê Que tem um facão E uma barra de torção assim ó Que nem Fusca Brasília SP2 Puma A variante Qualquer outro carro Que tiver esse sistema de suspensão de facão O processo é tudo igual Não vai mudar nada Tanto a posição das buchas Quanto a regulagem do facão aqui Certo? Nesse caso aqui Como eu falei pra vocês Aqui não vai fazer regulagem nenhuma Então eu vou seguir A marcação que eu fiz aqui no começo Por isso que eu falo Que é sempre bom Você antes de começar a fazer a desmontagem Marque tudo a posição Certo? Então aqui Vou virar o facão aqui pra cima Que essa é a parte de dentro E como eu já falei A parte de dentro vai as pintas pra cima Eu vou encaixar Essa bucha aqui ó Vou forçar aqui ó Aí ó Encaixei a bucha ó Os calombos maiores Pra trás E os calombinhos Pra frente Então o facão vai ficar dessa forma ó Certo? Vai entrar assim lá no No alojamento Bom Encaixei a bucha ali O que eu vou fazer? Eu vou encaixar o facão agora aqui ó Na marcação da estria que eu fiz ó Se vocês verem aqui no facão Vai ter a marcaçãozinha que eu fiz Certo? Então eu vou seguir isso ó Vou lá Vou mostrar aqui pra vocês Como a mão aqui é meio difícil Mas Vai dar pra fazer Ó Acho que encaixou aqui ó Vou posicionar a câmera aqui Que vai ficar melhor Aí eu mostro pra vocês Bom galera Aqui eu resolvi fazer de outra forma Eu vou mostrar a montagem Aqui eu só vou mostrar algumas partes Aí depois a montagem Inteira Colocando o facão no lugar Eu vou mostrar lá do outro lado Depois que eu fazer a regulagem Então aqui eu vou mostrando só Algumas partes mais interessantes Certo? Então aqui como vocês viram Eu encaixei já É A barra aqui Batendo no entalhado que eu fiz né Tanto aqui no facão Quanto lá na barra de torção E já encaixei aqui ó Agora Como chegou na parte do Do assento aqui ó Tá vendo? Agora aqui Eu já começo a colocar É A ferramenta aqui É Eu coloquei um papelãozinho aqui Pra não ter perigo de riscar Mas vai riscar Eu já fiz várias montagens já Em outros carros E risca Não tem Por mais que você pinte Deixe tudo bonitinho Alguma coisa sempre risca Então depois de Fazer toda a instalação É Aí eu preciso vir com spray E ir dando os retoquinhos Aonde riscou Certo? Então vamos lá Eu vou encolher Um pouco Um pouco mais O facão aqui E aí eu vou mostrando Pra vocês aí Um pouco do processo Bom galerinha Já encolhi um pouco O facão aqui E como vocês podem ver Ó O facão já está Na sua posição correta né É Riscou um pouco aqui ó Como eu já falei pra vocês Alguns arranhões faz aí Mas depois eu preciso retocar E como vocês podem ver aqui ó O facão já ficou na posição correta Aqui está já Acima do Do assento E como vocês podem ver aqui ó É A barra de torção ficou rente ao Ao facão aqui certinho Certo? Pra você chegar É O facão no lugar Não tem jeito Você vai ter que bater Então o que eu usei aqui Um pedaço de toco Apoiando aqui E bati com a marreta Que aí você consegue Tá colocando o facão no lugar Sem isso você não consegue Se você não usar Essas ferramentas aqui Você não vai fazer a montagem De jeito nenhum Certo? Então sempre usa o toquinho Pra não estar danificando aqui O facão como estava antes Certo? E também Na hora que você for batendo aqui Que vai ser uma porrada Mais ou menos Na hora que você for batendo aqui É Lembra que eu tinha falado Que você tem que dividir A barra do carro Pra deixar os dois lados iguais? Então Quando você bater aqui Você sempre vai lá Do outro lado E vai olhando a barra Pra ver se ela não vai saindo Pra fora Sempre vai fazendo a medição lá Se as duas medidas Estão batendo Porque as vezes Você bate aqui A barra do lado de lá Ela vai sair pra fora Então o que você faz Se ela sair fora lá Você vai daquele lado E bate a barra pra dentro Bate a barra pra dentro Que aí você vai estar Colocando ela na posição Se essa aqui Entrar mais pra dentro E empurrar a outra lá Você baixa aquela lá Que ela vai voltar aqui Depois que você fazer Toda a montagem aqui Aí você não vai conseguir mais Então Sempre que você bater desse lado Vai lá do outro lado E dá uma olhada lá Pra ver como que tá Se tá na medida certa A barra dividida lá Como eu mostrei No vídeo anterior Certo? Então aqui já Praticamente na posição O que que eu vou fazer? Vou vir com a bucha aqui A bucha de uma pinta E vou colocar ela aqui Ó Ó Mostrar aqui Ela é um pouquinho dura de pôr Mas ela entra Como a bucha é nova Agora ela Aqui vai ficar tudo justinho Feito isso Ó Você vai posicionar As duas pintas maior Pra trás do facão aqui Certo? E aí você vem com a tampa Que a posição da bucha Que você colocou lá É a mesma É o mesmo desenho da tampa Então você vai vir com a tampa aqui Ó E colocar ali no lugar Ó Ó A tampa já vai ficar no lugar Certo? E agora você vai vir com Os parafusos aqui Pra acabar de Apertar a tampa no lugar Caso o parafuso original Não alcançar aqui Você pega um parafuso da mesma Do mesmo fio de rosca E coloca um aqui E outro aqui Pra tampa chegar no lugar Aí você vem com o original Que é mais curto Coloca um aqui E outro aqui E acaba de apertar Apertou os curtos aqui Você solta os dois longos Que você colocou aqui E aí termina de colocar Os dois original Certo? Então eu vou acabar De colocar os parafusos aqui E aí eu já volto E mostro pra vocês Bom galerinha Então aí está É Facão já no lugar Né? É Já coloquei a tampa aqui Coloquei os parafusos Tudo certinho Certo? É Aqui a parte de trás Já Coloquei o semi-eixo No lugar O batente Como vocês viram Eu fazendo a montagem E por final Aqui coloquei o amortissador Então é isso galera Como vocês estão vendo aí Suspensão aqui Do lado esquerdo Já está montada Certo? Então aí está Tudo prontinho É Aqui ficou Uns pequenos riscos Aqui Que foi devido ao Encolhedor Que eu coloquei Mas depois Eu vou dar uma lixadinha E E dar um retoque Com a tinta Aqui ó Tá vendo aqui ó Aqui também riscou Então Não tem Não tem o que fazer Aí risca mesmo Então Depois de todo o serviço Eu vou dar Uma retocada aí Na pintura Certo? É Aqui o semi-eixo Eu não pintei Por quê? Porque mais pra frente É Vai ter uma surpresa aí no canal Então Por isso que eu não pintei o semi-eixo Mas conforme vocês forem assistindo A A série toda aí Vocês vão entender O porquê Que eu não pintei O semi-eixo da variante aqui Certo? Mas é isso É Parte da suspensão Tudo montada aí Como eu já falei E agora sim Eu vou lá pro outro lado Que agora chegou A hora de fazer a regulagem Do facão do outro lado Então Agora No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês aí Como que é feita a regulagem Do Do facão dela É Da variante Da Brasília Do Fusca Qualquer um carro desses aí Como eu já falei Que equipa Essa suspensão aqui De facão A regulagem É a mesma Pra todos Certo? Então é isso aí Tchau Tchau, tchau.